DINANDÉ 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 Quando essa luz se acender Você vai me conhecer Vai me olhar De um jeito Que nunca viu Eu tenho Fome de luz Tenho a força Tenho o dom Don't you know quem eu sou Remember my name Vem Vem pro meu lado forever Vem pra bem dentro de mim Vem Vem que eu vou longe Eu vou fundo Vem que eu te faço feliz Vem Vou te mostrar meu segredo Você vai rir E chorar Vem Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Só vou te contar Porque você já é de casar Remember 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 Vem 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 Vem